Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tenho uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse sonho inventei para te ouvir E para contar-te chorei Que a solidão estava doendo em mim Oh, ah, eu só menti para não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade de você Alô Estou ligando para saber como você está Eu estava à toa e por isso resolvi ligar Para contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tenho uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse sonho inventei para te ouvir E para contar que chorei Que a solidão estava doendo em mim Oh, ah, eu só menti para não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade de você Oh, ah, eu só menti para não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade de você Estou morrendo de saudade de você Uh, ah, eu sou me Uh, ah, eu sou me Uh, ah, eu sou me Obrigado.